E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Se tem um dos filmes que eu tô ansioso pra saber mais detalhes, é Venom. Venom, que já falamos aqui, já tem dois vídeos, eu acho, já falando sobre o Venom. Saiu mais uma notícia, eu quero a sua opinião sobre o que eu vou dizer depois da vinheta. Assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. Sua opinião é de extrema importância, tá aberta aqui embaixo, já tá. Venom, estamos acompanhando os passos da produção do filme do vilão do Homem-Aranha. E a Sony divulgou hoje que quem vai interpretar a simbiose, você já sabe o resto, será o Tom Hardy. Não sei se eu falei certo, Tom Hardy. Mas se você não sabe quem é o Tom Hardy pelo nome, você vai lembrar dele em, por exemplo, Mad Max. Então o ator divulgou essa foto aqui pra comemorar o papel. E tô pondo muita fé neste filme, viu? Mesmo que já tenha sido falado que não terá nada com o Homem-Aranha, não vai ter ligação nenhuma. Será um personagem que vai mostrar que o universo Marvel da Sony vai além dos grandes nomes principais. Isso pode ser complicado, porque eu não sei como colocar o Venom, sei o Homem-Aranha, já disse isso no outro vídeo. Mas vai ser bem interessante essa tentativa. Principalmente que é um vilão que eu gosto muito, cara. O Venom, o Carnificina, são personagens que eu acho muito legais. E eu acho legal que eles estejam tentando caminhar sozinhos. Vamos agora esperar pra ver no que vai dar. Aí você curte, compartilha, se inscreve, deixa a sua opinião, clica no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo. E te espero aqui na próxima, que pode ser a qualquer momento. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho